ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Trabalhadores da Constituição Civil fecham a avenida em Manaus para pedir reajuste salarial. A luta, a luta é do trabalhador! Motoristas e cobradores fazem protesto depois de serem assaltados em estação de ônibus no Ouro Verde. O traficante ligado à facção criminosa do Amazonas é preso no Rio de Janeiro e transferido para Manaus. Assaltantes levam 10 mil reais de loteria em Lábia, no sul do estado. Surto de Cachumba preocupa na capital. Mais de 200 casos da doença são registrados em quatro meses. E ainda o governo busca investidores para construir parque temático internacional aqui no estado. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Um protesto parou uma das avenidas mais movimentadas da capital hoje de manhã. Trabalhadores da Constituição Civil fecharam a Maripiranga para pedir reajuste salarial. Foram mais de três horas de protestos na avenida Mário Ipiranga. Os manifestantes chegaram a fechar parte da via e os agentes do Manaus Trans tiveram trabalho para manter o tráfego de carros na área. Os trabalhadores da Constituição Civil querem reajuste salarial de 10% que estava previsto para o começo de junho, mas ainda não foi dado. A luta, a luta é do trabalhador! Nós temos o direito de conquistado e agora eles querem acabar com os direitos dos trabalhadores. E o que a gente quer é que cumpra a convenção, a convenção hoje do trabalhador é uma convenção boa e jamais vamos aceitar que retira. Então nós estamos aqui no diálogo para negociar. Eles também reclamam da retirada de alguns benefícios, como cesta básica e vale-transporte. Se quer tirar a cesta básica, quer tirar o nosso vale-transporte, quer que nós pague o nosso direito, nós estamos reticando isso aí. Não quer deixar que faça isso não. Na próxima quinta-feira, o sindicato vai reunir com os empresários do setor. Caso as exigências não sejam atendidas, os trabalhadores prometem parar as atividades em 100% na segunda-feira. Na manifestação de hoje, a polícia chegou a ser chamada para evitar discussões entre os manifestantes e os motoristas que passavam pela avenida. O trânsito na área ficou parado e só voltou a fluir depois que o sindicato pediu para que os funcionários voltassem ao trabalho. E motoristas e cobradores também pararam hoje, mas para pedir segurança. Foi depois de terem sido assaltados na estação de ônibus do Ouro Verde, lá na zona leste da capital. Era cedo quando os suspeitos chegaram à estação de ônibus para tentar roubar as motos dos trabalhadores. Chegaram dois infratores aqui e anunciaram assalto, queriam levar as motos de qualquer jeito. Os dois bandidos estavam armados, um com uma pistola e o outro com uma arma caseira. Eles ainda conseguiram levar celulares dos cobradores e depois disso foram para outras ruas aqui do bairro cometer outros assaltos. Lá atiraram no cidadão, tomaram a moto dele. Quase 20 ônibus ficaram parados na estação do bairro Ouro Verde, na zona leste da capital. A paralisação, que durou cerca de uma hora, foi uma forma de chamar a atenção para a falta de segurança no transporte coletivo. De janeiro a julho deste ano, foram registrados 2.171 assaltos aqui na capital. Um homem foi assassinado com dois tiros na cabeça dentro da própria casa. O crime aconteceu ontem à noite no Petrópolis, zona sul de Manaus. Rui Nilson Cerdeira, de 39 anos, foi morto com um tiro na cabeça. Ele trabalhava como ajudante de caminhoneiro. Segundo a família, o assassinato pode ter ligação com uma briga na justiça sobre rescisão trabalhista. Ainda segundo familiares, o pistoleiro esteve aqui no local na tarde desta segunda-feira, perguntando por o Nilson. Ele não estava. O pistoleiro se identificou como o Lucas para a esposa da vítima. Quando foi por volta das 10 da noite desta segunda-feira, ele voltou aqui e matou o Nilson. O caso foi registrado no primeiro DIP. A especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Desembarcou hoje à tarde no aeroporto Eduardo Gomes o traficante conhecido como Caio do 40. Ele foi preso no Rio de Janeiro. A movimentação foi grande. Vários homens do grupo fera chegaram ao aeroporto antes das 3 da tarde. Um forte esquema de segurança foi montado, dentro e fora do aeroporto. Caio Wellington Cardoso dos Santos, o Mano Caio, também conhecido como Caio do 40, desembarcou por volta de 3h30 da tarde. Ele veio em um voo comercial. O traficante faz parte de uma facção criminosa do Estado e é apontado como o mandante de várias execuções. Ele foi preso na sexta-feira em Rio das Ostras, litoral do Rio de Janeiro, com a ajuda de policiais do Rio e da Força Nacional. Ele tem muitas informações, não só do tráfico aqui do Amazonas, como do Rio de Janeiro também, porque na data de ontem foi realizada uma operação conjunta, Polícia Civil, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal e demais Forças de Segurança, que inclusive se utilizava de algumas informações do Caio e conseguindo apreender ontem no Rio de Janeiro aproximadamente 300 quilos de cocaína ou 300 quilos de maconha e bastante armamento também. Ele teria ido ao Rio de Janeiro negociar a compra de armas e munições para o crime organizado no Amazonas. Estava em contato com uma facção criminosa no Morro do Jacarezinho. A polícia não informou para que presídio ele será levado, mas deve dar detalhes amanhã. A seguir, traficantes são presos em operação de combate ao tráfico de drogas em Parintins e ainda assaltantes levam R$ 10 mil de Casa Lotérica de Lábia, no sul do estado. Você confere daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho